E olhem, Presidente Prudente, carros abandonados começaram a ser recolhidos nesta quarta-feira. Uma das preocupações é com a dengue. Expostos às chuvas, os veículos podem servir de criadouros para o mosquito. Nesta primeira etapa serão recolhidos 50 carros. Segundo a Secretaria de Assuntos Viários, o recolhimento ocorre quando o responsável pelo veículo, mesmo após notificação, não toma nenhuma providência. Caso o dono não se manifeste, em 90 dias o carro vai a leilão. Se você deseja denunciar um veículo em situação de abandono, ligue na Central de Atendimento da Prefeitura de Prudente, o número é o 156.